Skin aí pro On, rola então uma espécie de companheirismo aí, né, pra que ele possa mostrar skin, nada de um bater no outro. Exato, tá bom. Ah, o Renekton que recebeu esse update das texturas visuais dele, então deu uma modificada do campeão, ficou muito bonito por sinal, esse skin eu ainda não tinha visto como havia ficado, falando do Renekton, ele começou com o Elixir da Fortitude, então tenta dar esse all-in pra cima da Zyra do On, o On começa com a lâmina de Doran, mais poção de vida, essa Zyra, olha, ela vem com poder de habilidade, ou seja, ele pegando um misto, na verdade, tentando causar dano de ambos os tipos, tanto dano físico como dano mágico, pra cima do Shin, como é o que ele consegue fazer. Como eu falei, a Zyra com até uma distância de ataque básico muito alta, é até interessante de você acabar começando com essa lâmina de Doran. Olha, o Shin fez a brincadeira ali dos R$223,00, eu confesso que eu não lembro, então o Shin, se você depois puder me lembrar, eu agradeço que eu não lembro da brincadeira dos R$223,00. E bom, seguinte, vai ter algum fundo, lembrando que teremos texturas também renovadas na Leona, Leblanc e Nautilus, já foi anunciado aí, né? Não, é muito mais coisa, na verdade, Tavoco. Como assim? Quem quiser olhar depois no Surrender, eles vão criar um lote, na verdade, de update de textura visual. A Ari tá no meio, a Akali também foi selecionada, a Cork, todos esses campeões, então eles vão ter, acho que é talvez uma mudança que eles vão fazer pra chegada do novo Summoner Drift. É verdade, Lunas, é verdade, porque é o seguinte, esses campeões, uma das notificativas é que eles são muito brilhantes, e acho que eles se destacam muito no mapa novo, eles com muita relevância. Exato, tanto que muito, a Akali, por exemplo, ela tinha um verde um pouco mais claro na skin tradicional dela, eles colocaram agora um verde mais escuro, entendeu? Eles estão mudando isso bastante. Nossa, o Uon ativa a barreira, com certeza foi propostar, porque foi pra cima mesmo o Sheen, inclusive ele pegou o level 2 primeiro, 10 a 5 por enquanto pro Sheen, mas agora o Uon tem uma onda até maior de minions do que... Hum, perdeu 2 minions, aí não tem como. É, ele vai perder mais um agora. Ele tinha uma onda pra fechar 11 minions de farm, mas acabou perdendo 4 desses minions. É, ele acaba ficando somente com 7, agora o Uon já pega o level 2, já vai ter o poke das plantas, é um poke bastante chato, a gente vê o Sheen já tomando um pouco de dano por conta disso, mas o interessante é o seguinte, o Renekton, ele tem bastante sustento por conta do Q dele, que recupera a vida, ainda mais quando ele passa desses 50 de fúria, acaba ficando até um pouco melhor. Agora, level 3, olha só. Exato, foi pra cima, enquanto consegue placa um bom dano, tem incendiado a exaustão do Sheen, até achei que ele ia gastar e tentaria o First Blood. E a brincadeira é 223 reais, é por causa da game set do Fone. Agora, me passaram aqui no Twitter, obrigado o Alec, o Alec Willian, que me ajudou a entender a brincadeira. E ó, foi pra cima, mas a exaustão tem incendiado, ele vai morrer. First Blood para o Sheen, já garante no mínimo um pontinho aqui nessa série menor de 2 contra 1. É, conseguiu ali, até diria que ele já teria ganhado o X1 antes.